Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Você quer esta bola? Senta! Não, não vai para o quintal, senta, é para sentar, senta, senta, isso é deitar, não vai para sentar, morre, 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 muito bem, só isso que você conseguiu fazer, né, vai pegar, vai. E se você gostou do nosso vídeo, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo.